Auto Show TV. Oferecimento Novo Pálio 2010. Excelência, eu não aguento mais minha alma. A gente quer se separar. Eu quero uma coisa da vida. O meu corpo quer outra. Um carro tem que completar você. Novo Pálio 2010. O carro que completa você. Aqui são seus motores. Tudo novo. Começa agora o Auto Show TV. Olá, bom dia. Hoje é um dia histórico para a gente. Depois de 20 anos, o programa do carro se transforma para melhor. Agora, para saber tudo sobre o mundo das quatro rodas, você conta com o Auto Show TV. Um programa totalmente conectado. Em 1972, quando o mercado de automóveis ainda era muito restrito e a televisão brasileira completava seu 14º ano de existência, Walter Ribeiro dos Santos teve uma ideia inovadora. Decidiu fazer o primeiro programa com foco no automóvel. Para isso, reuniu algumas pessoas e seus carros na Praça Charles Miller, no Paquembu, e começou o programa Feira Livre do Automóvel. Com uma hora de duração, o programa mostrava de forma inovadora veículos de particulares que estavam à venda. Aos poucos, o cenário foi se transformando, e o enorme sucesso fez com que se tornasse impossível agregar tantos veículos no local. A Matel, então, fundou a Feira Livre do Automóvel no Aembi, o maior evento de compra e venda de veículos particulares que se tem notícia. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A empresa organizou outras feiras, como a do Ceagesp, a de Santo André e de Mogi das Cruzes, e criou o evento Auto Show, que reúne todas as terças-feiras no Sambódromo os apaixonados por veículos clássicos e tunados. Além disso, vieram outros programas de TV, como o Auto Shop, um jornal impresso, o Auto Show News e o portal Auto Show na internet. Todos os meses, são quase 2 milhões de pessoas passeando nas feiras e eventos, assistindo aos programas de televisão, lendo o jornal e acessando a internet. Público que hoje faz parte do Auto Show, um sistema cross-mídia que reúne tudo o que você precisa vender, comprar ou saber a respeito de carros. Funciona assim. Na internet, você acessa www.autoshow.com.br e, além de classificados, pode se relacionar com outras pessoas que também gostam de carros, comprar ingressos para os eventos e se informar através do nosso conteúdo jornalístico. No autoshow.com.br, você fica totalmente conectado com o mundo do automóvel. E o braço da plataforma Auto Show na TV é o nosso programa Auto Show TV, que chega com uma linguagem inédita, conectado com tudo, site, jornal e outras ferramentas da internet, como Twitter, Orkut e Facebook. Aqui é o ponto de encontro do Auto Show na TV. Todas as semanas, você vai conferir o que existe de mais quente no mercado de automóveis, entrevistas por Skype com internautas e gente importante do setor. E aí, está começando a entender o que é fazer parte do Auto Show? É você sempre ter alguém na hora de escolher o seu próximo carro ou de simplesmente discutir uma das paixões nacionais, o automóvel. E falando em rede, vamos ver agora quais são os destaques do Auto Show Web. Acesse aí, www.autoshow.com.br e vamos conferir. A galera do jornalismo está preparando uma reportagem sensacional que você já pode ter uma prévia na internet. O Rodrigo Mora levou o lançamento mais diferente desse ano, o Smart, até o evento Auto Show. Ele colocou lado a lado a um Mini Cooper antigo. Você não achava que essa onda de carro compacto era de hoje, né? Bom, então se você quiser saber mais, entra no nosso site. Semana que vem, isso será pauta aqui no Auto Show TV. Outra coisa bem bacana que o Cadu Ramos fez é que ele já está preparando em primeira mão para o site uma reportagem especial sobre games. Pois é, os jogos virtuais são muito mais do que brincadeira de criança. A galera do marketing está levando a sério essa história de brincar de carrinho no computador. Se você curte, não pode deixar de ler. E se você é conectado, eu quero aproveitar para dar o nosso endereço no Twitter. Quer acompanhar a gente em tempo real na redação? É fácil, comece a seguir a gente no Twitter. Anota aí, www.twitter.com.br E agora é hora da gente dar um break. Depois do intervalo, uma entrevista especial via Skype e uma reportagem direto do Túnel do Tempo. Não saia daí! A Bem oferece serviços exclusivos como emergência médica domiciliar através de uma central de emergência 24 horas por dia. Médicos treinados orientam o paciente sobre diversas situações de emergência e, caso necessário, são enviadas modernas ambulâncias com equipe médica especializada para atendimento no domicílio do paciente. Consulte sua operadora de saúde e verifique se ela possui os serviços da Bem. Bem em emergências médicas. Sua vida. Nossa vida. Olha só, esse é meu pai. Ele resolveu vender a perua dele. De caro avisei. Vende esse carro pelo preço que ele vale, tá ligado? Qual é o domingo da Imbi, na Feira Livre do Automóvel? Não me vai perder dinheiro. O Teimoso vendeu para o sócio dele na loja. Perdeu mó grana. Dava para comprar até uma TV de plasma. E ó, a minha mãe já fez essa conta. É, meu velho, vai ouvir. Feira Livre do Automóvel no Imbi. Seu carro pelo preço que ele vale. Todo domingo das 6h às 1h da tarde.